Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Bola em jogo, pra você ligado, ligado na Globo Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde, é o futebol da Globo no seu domingo Na chance do gol Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola, o bom goleiro fez a defesa sem dificuldade Cobra curtinho Bola pra dentro da área Prendeu belo drible, deu uma gengada linda ali pra cima Dá até pra bater no gol Chega com perigo, olha que boa a bola Puxou do intervalo, já tá em campo Agora, depois Tá incomodando Incomoda o coração E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Faz o passe mais longo e foi bom o passe Vai na base do lançamento Mais uma bola pra frente E acabou com a história do ataque Vai ter que dar uma estilingada nela Foi pra cima da marcação, bom cruzamento Limpou por dentro Como passa perto do gol Passa muito perto do gol Vai ter que começar tudo de novo Vai terminar agora pita o árbitro E aqui o jogo está encerrado Torcedor meio perplexo